Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Oremos, Pai Celestial. Temos, Senhor, lido a sua santa palavra Senhoras e agora nós te suplicamos que o grande Espírito Santo possa verificar a palavra nas nossas vidas, abençoando, Pai, a igreja que tem se reunido aqui nessa noite para esse culto especial de Santa Ceia do Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor agora nos ajude durante alguns minutos que estaremos meditando na palavra que o Senhor a possa verificar pelo teu Espírito a palavra e que esses teus filhos sejam todos, todos abençoados por ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós os entregamos nas tuas mãos, confiando somente na graça do Senhor. Oh, Pai Santo, porque dependemos em tudo do Senhor, de nós mesmos nada somos e nada temos, mas a tua graça é para conosco, Pai. Por isso somos salvos por graça. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos-nos para o teu serviço, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podês assentar, irmãos? Eu creio que nós também não temos o irmão João Carlos, né? Ele tem estado um pouco fragilizado e fraco, né? Ele estava aqui no final de semana, mas ele não tem conseguido. Vamos continuar orando por ele, porque ele é um verdadeiro soldado da fé, né? Ele foi um soldado do policial, mas ele é um verdadeiro soldado, né? Desta fé. Sempre no seu posto, né? Sempre no seu lugar, caminhando. O Senhor me permitiu conhecer ele há quase 40, 40 anos atrás, né? E estar caminhando nessa fé. E ele está debilitado, seu físico, né? E ele com certeza gostaria de estar aqui. Que Deus o abençoe. Também a irmã Itamília, que ela está sempre em casa lá, mas ela queria vir, né? Ah, está lá. Ah, pensei que você não tinha vindo, né? Deus te abençoe, irmão. Ela me disse, ela disse, não, eu posso sair, eu vou estar de novo. Irmã, vai estar, né? Mas agora eu não tinha visto, pensei que ela não tinha conseguido. Graças a Deus que vem, né? Ela passou um tempo difícil também, esteve hospitalizada, problema no joelho, mas está ali, né? Deus o abençoe, né? Deus dê graça. Pois nós acabamos de ler aqui na escritura que em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Porque aqui a Bíblia está dizendo que esse tesouro está num vaso, mas o vaso é de barro. A excelência não é do vaso. A excelência é daquele que colocou ali o tesouro ali dentro. É o tesouro, né? É como aquela parábola que fizeram uma comparação que as pessoas fazendo uma comparação que é legítimo, né? Que o burrinho que Jesus entrou em Jerusalém, né? O asno, né? Ele ficou conversando depois, contando, olha, mas todo mundo olhava para mim e me apraudia, né? Tirava as roupas e colocava no caminho para mim passar e me apraudiam e... e tudo, e que coisa, né? Como eles gostaram de mim. Aí a mãe disse, não, não era você. Era o que estava em você. Era o que estava em cima. Era Jesus, né? Se você for lá sozinho, eles não vão nem te olhar, né? Mas é porque você estava carregando Jesus. Por isso as pessoas se apraudiam. E aqui o que a Bíblia está dizendo. Que a excelência é do Senhor. Nunca devemos pensar que nós mesmos somos alguma coisa. Nós, por nós mesmos, nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos a mínima esperança, a mínima chance de alguma coisa. Nada. Mas Deus se fez um de nós. Deus se tornou um semelhante a nós. Deus se fez carne. Desceu aqui. E diz a Bíblia que ele achado aqui, ainda que sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, se tomou a forma de homem e uma vez na forma de homem, ele foi o mais humilde, que foi o lavador de pés de pecadores. Lavando aqueles pés sujos dos seus discípulos ali, descendo até ali os pés dele para lavar. E ele mesmo disse, veja, ele disse, quem é o maior? Ele disse, é aquele que está à mesa ou é o que está servindo? Ele disse, eu sou como aquele que serve. estou-vos servindo. Então, esta, irmão, é a nossa condição. Deus não nos deve nada. Na verdade, nós devemos nossa vida toda a ele. É em tudo a graça do Senhor. E eu, às vezes, só em começar a pensar, eu me emociono. Como ele tem sido tão bom para comigo? Eu fico olhando assim, eu até me esqueço, que eu já estou chegando aos 70 anos de vida. Aí eu olho para trás, assim, vejo toda a minha trajetória. trajetória. Quando eu era criança, a gente não tem muitos problemas, a gente não tem problema quando é criança. O problema começa quando você cresce. Os problemas crescem com você. Quando eu era criança, eu lembro de lá, às vezes, eu enganchava os pés nas pedras, no cipó, caía por lá no mato, as formigas me bicavam, me ferroavam. Às vezes, eu tinha medo, eu ia passar lá, ela tinha correção e elas me pegavam. Eram os problemas que eu tinha. Mas depois que você cresce, quando chegou aos meus 13 anos, já perdi a mãe, a mãe faleceu, e as coisas foram ficando mais difíceis. Com os 15 anos, eu saí, e foram 12 anos de peregrinação, de casa em casa. O último que me acolheram foi o irmão Enia e o irmão Valma. Estão aqui. Na hora dessa, nós vamos subir juntos. É a última casa que me acolheram. e ele, olha, eu tinha que rogar. Eu tinha que rogar para as pessoas que me dessem um lugarzinho, porque muitas vezes eu fiquei sem lugar para morar. Eu vou morar debaixo de um galpão, alguma coisa assim, fazer um foguinho no chão, fazer uma comidinha lá no vento. Nem parede tinha. morei sozinho, às vezes, numa casa, tinha fresta, assim, que passava os passarinhos de um lado para o outro, para as frestas, ali em Cambará do Sul, com inverno de 10 graus, abaixo de zero, né? Foi assim, agora, acho que eu não aguentava, né? E quando eu cheguei em Caxias, o irmão Enio gostou tanto de mim que me convidou para morar na casa dele, imagina, né? Parece um cara lá, um rapaz lá, que veio lá, não sei de onde, né? Mas ele sabia que eu era um cristão, né? É, foi isso, por isso, né? Ele me convidou. Primeiro, ele arrumou serviço para mim. Veja, só isso é uma bênção. Imagina, o irmão Enio, o primeiro serviço em firma, que eu arrumei em Caxias, primeiro eu tinha trabalhado de servente aí, um mês e pouco. E o serviço que eu peguei em firma, o Enio arrumou para mim. E depois desses tantos anos, né? Quarenta e tantos anos, quase cinquenta anos, ainda estamos aqui. Arrumou serviço para mim, só que ele queria me botar nas prensas lá, com duzentos graus de calor, né? Não, ele não queria me botar. É, é isso, né? Duzentos graus mais, né? É isso? Agora tá, acho que é mais agora, né? É, cento e cinquenta graus de calor. Imagina você, com cem graus, febre e água, né? Era o serviço que ele trabalhava, né? Eu tive tanta sorte, é, nós, tinha uma turma que entrou, e, esse vai para a secessão, esse vai para a outra, esse vai para a outra, vai para a outra, depois ficou eu e o outro. E o outro era um alemão, meio forte, assim, né? Aí eles olharam para mim, eu era magrinho, às vezes é melhor ser magrinho, né? Olharam para mim, não, esse aqui vai para, vai ali para as furadeiras, então, e, e esse outro aqui vai para as prensas, né? Depois eles me trocaram, passaram para a parte do moinho lá, né? Ele misturava os produtos. Mas foi o serviço, o primeiro serviço, fiquei lá até casar, né? Na casa do irmão Henrique, né? Quando eu, logo em seguida, depois eu aceitei a mensagem, quando eu fui para lá, já estava ouvindo a mensagem, aí quando a coisa ficou, apertou mesmo, o pastor chamou ele, mandou, mandou, você vai para ele ir embora, né? Eu estava com a mensagem escondida, né? Mas não dá para esconder sempre, né? Aí quando eu falei, aí chegou o conhecimento do pastor, né? Um ótimo irmão, o pastor, só que ele não tinha revelação na mensagem. Um grande homem, né? O pastor João Lúndega, né? Então, nós, foi aquela luta, e daí nós batalhamos, eu não teve jeito, eu esperei, eu queria ver se, se aparecia alguém para me seguir, né? Para me seguir, não, para seguir a mensagem comigo, né? Mas daí ninguém queria, eu digo, eu vou ter que ir sozinho mesmo. Tomei posição, logo depois, logo depois não. Foi lá na, setembro do próximo ano, né? Foi em dezembro, final de dezembro que eu me batizei, e setembro, o Mão Enio e a minha noiva, então, minha esposa, se batizaram, então, né? Eu fico pensando, como Deus é bom. Claro que ninguém tem dúvida disso, né? Até o diabo sabe que ele é bom, né? Mas ele foi bom para conosco, bom para mim. Eu fico olhando para trás, assim, meu Deus, ele tem me sustentado, podia estar morto há muito tempo, então, fico pensando, e que ele ainda quer que eu esteja por aqui fazendo alguma coisinha, né? Porque ainda estou aqui com ânimo de subir os morros, lá ainda onde eu me criei, com uma mochila nas costas, né? É, estou com ânimo, né? Eu lembro o pastor Ivo subindo lá, mas faz anos, não é, pastor Ivo? Faz bastante tempo, e o pastor Ivo disse assim, ele era o mais velho na época, né? Ele disse assim, eu não acredito que isso está acontecendo, mas nós subimos na parte mais alta, lá no pico, lá em cima, né? Mil e tantos metros de altura, né? E pousamos uma noite lá, né? E o Bito estava junto, né? Ajudou a segurar a lona, deu uma tempestade, derrubou o nosso barraco lá, e nós agarramos na lona lá, porque se arranca ela, e ir embora, né? Tem um precipício embaixo de mais de mil metros de altura, né? E, então, é algo marcante, né? Eu não quero subir lá em cima, naquele mais alto, não, mas ali embaixo, ali eu quero ir. Para ter um tempo de oração ali, já, um companheiro já arrumei, o irmão Jacobus, que está pronto, né? O Bito também. Aleluia. É muito bom a gente ir ali. Não, que não tem nada daquilo que tinha quando eu estava lá, mas é a recordação. E até porque é bom a gente orar sozinho, assim, não tem ninguém, só os irmãos ali, só nós, né? É algo maravilhoso, né? Alguns irmãos já foram ali, o irmão Sérgio já foi, né? O irmão José Lúcio, vários, né? Vários já foram, né? Naquele lugar ali, meu marido, então não se fala, eu acho que já dei uma dezenas, eu acho que de vez, né? Ou mais, né? Realmente, eu me sinto muito bem estando ali. E já fui muitas vezes ali pensando, ah, eu acho que essa é a última vez. Pois agora, eu estou com tanta vontade ali, não sei, talvez essa seja a última. Tanta vontade lá para comemorar meu aniversário, né? Lembrar, oh, Senhor, há tantos anos saí daqui, estou aqui ainda. É realmente algo marcando. Mas deixa eu falar um pouquinho da palavra, né? É bom também recordar essas coisas. Então, estamos pensando, irmãos, na liderança do Espírito Santo. A única maneira que nós podemos conhecer as coisas de Deus é sendo liderado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8 e 14 que todos, né? Diz aqui, ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, para saber que nós somos filhos de Deus, é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Religião, quase todo mundo tem. Mas a diferença está que o Filho de Deus ouve a voz do Espírito. Nas cartas das eras da igreja, no Apocalipse, termina dizendo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Não é o ouvido natural para ouvir a voz natural, é a captação do espiritual. É que você pode discernir aquilo que realmente o Espírito Santo está dizendo. Então, o apóstolo fala aqui, ele disse, nós não estamos pregando a nós mesmos. Nós pregamos a Cristo. Quer dizer, não é baseado no que nós somos, no que nós podemos. Nós não podemos nada e não somos nada. É o que Ele é. Veja que quando Jesus veio aqui, isso é, Deus em forma de homem, Deus feito carne, como a Bíblia diz, como está ali na Bíblia em Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, verso 14, que no princípio era o verbo, a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Ele esteve aqui, como Ele tomou a forma de homem, Ele foi humilde. Ele nunca alegou, é importante você notar isto, Jesus nunca alegou que Ele fazia alguma coisa. Ele disse, o Pai que está em mim é quem está fazendo as obras. porque a parte de fora era o homem, mas quem estava dentro, como dizem em Colossenses 2, em 9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Ele disse, não, não é eu quem faz, Ele disse, é o Pai que está em mim quem faz as obras. Isto é o exemplo para que nós lembremos que não é nada de nós mesmos. Então, Paulo disse, não estamos pregando a nós mesmos, mas Cristo, Jesus, o Senhor, e nós somos vossos servos por amor de Jesus. Veja, servos das pessoas. Eles estavam ali, Paulo disse, nós somos vossos servos, porque nós amamos a Jesus. Isto é, o amor de Jesus nos constrange a fazer algo para que alguma pessoa seja salva, para que alguém possa vir a Jesus. Quando eu vejo, porque isso não é apenas um que prega, é qualquer um de nós, é um irmão, é um cristão, um cristão, testificar do amor de Jesus. E acima de tudo, você vivendo aquela vida cristã e testificando, veja bem, o irmão Juan, o venezuelano, que foi batizado hoje de manhã, ele disse que o irmão, o irmão José, Paulo José, tinha dado um folheto para ele, e ele tinha lido, mas ele já tinha ido em outras igrejas, não tinha se agradado, aí ele viu a irmã, mas Joyce passou e acho que cumprimentou ele e disse que era, não sei o que ela cumprimentou, eu sei que ela identificou-se que era a esposa do que tinha dado o folheto para ele, aí ele lembrou, não, mas essa está vestida como uma cristã. Ele nunca sabia nada, era um católico, ele disse, essa aí é uma igreja boa. E ele falou, então, com o irmão Paulo José, que queria ir na igreja. Então, o nosso testemunho fala às vezes mais alto do que as nossas próprias palavras, com certeza, mas ele segue dizendo, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Então, ele disse que das trevas resplandecia a luz. A nossa vida era treva, mas ele fez com que nessas trevas da nossa vida resplandecesse a luz. É? Ele disse, Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossas vidas. Não é isso, glorioso? Não estamos seguindo uma religião, estamos seguindo a Cristo. Estamos caminhando com Ele, dia após dia, movendo o nosso caminhar, nossa vida, e é você com Deus. não é que você tem que se ajustar diante de uma organização religiosa, você tem que se ajustar cada dia diante de Deus, você e Deus. Aleluia! E ele disse, o nosso evangelho, diz logo assim, um pouquinho antes, ele disse, se o nosso, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, para os que se perdem. Porque, acima de tudo, precisa haver no coração da pessoa, um anseio, um desejo, uma fome. eu falei hoje de manhã ainda, aquela escritura que o irmão Paulo José leu em Nova Petrópolis, ontem, falando daquela mulher sírio-feniste de nação, mulher grega, que veio a Jesus e disse que ela estava gritando atrás de Jesus, pedindo misericórdia, que ajudasse, que a sua filha estava terrivelmente endemanhada. e os discípulos, e o Jesus não dava importância, às vezes, ele faz com que ele não vai atendê-lo, para ver como é que você age. E quando os discípulos disseram, Senhor, despede a sua mulher, vê que ela vem gritando aí atrás. Jesus parou para ela e disse, olha, eu não fui enviado para o teu povo, eu só fui enviado para a casa de Israel. porque não é lícito desse Jesus tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros. Veja que resposta, dura. Às vezes, a sua fé é provada para ver como é que você reage. Mas diz a Bíblia que ela chegou e o adorou. E ela disse, Senhor, eu sei disso. Veja o que faz a humildade. Ela se humilhou. Ela não se exaltou, exaltou. Ela disse, olha, você me trata dessa maneira? Isso é um desespero. Não, ela disse, Senhor, eu sei disso. Eu sei que eu não sou mais do que uma cachorra. Mas eu sei que os cachorros comem algumas migalhas que caem da mesa do dono. Que coisa. E diz a Bíblia que ela o adorou. Isso me chama a atenção. ela não se afastou, ela o adorou. E Jesus disse, grande é a tua fé, mulher. Nós precisamos ter fé para vencer a nossa jactância, o nosso orgulho. O profeta disse, se alguém fala alguma coisa que não gostamos, batemos pé e nos vamos embora. Ele disse, não, ela sabia que só Jesus podia lhe ajudar. E que ela estava na frente daquele que podia lhe ajudar. E então, Jesus disse, por causa disso que tu disseste, o demônio saiu da tua filha. Foi liberto por causa disso. Jesus não fez oração, Jesus não, nada. Por causa, a palavra, a atitude daquela mãe libertou a filha. claro que foi o poder de Jesus que foi canalizado através da sua humildade. E ela foi, a sua filha foi completamente livre. Esta é a condição, poder captar, poder captar o que o Espírito Santo está fazendo. Como a irmã Rathmoser, quando o irmão Brana estava na mesa deles ali na roça, em desmorável, no campo, falando sobre a criação dos esquilos, quando ele falou a palavra e três esquilos foram criados, e ela está quietinha lá no seu canto. De repente, ela disse, irmão Brana, isso foi o mesmo que aconteceu com o Abraão quando Deus criou uma ovelha lá para ele sacrificar um cordeiro lá em cima do monte Moriá. E quando ela, o profeta disse, isso não foi apenas o que ela falou com a boca, isso foi uma inspiração que veio. Ela teve uma revelação. enquanto que muitas pessoas riam quando o irmão Brana falava. Alguém disse para a Bidipol, você pensa que eu vou acreditar isso que teu pai lá falou a palavra e criou esquilos? Bidipol disse, eu não sei se você vai acreditar, eu sei porque eu comi a carne dos esquilos. Então, naquele momento, o Espírito Santo desceu dentro daquela casa e aí estavam dois filhos adolescentes que o profeta disse, estavam ali, nem estavam com o que estava sendo falado, estavam lá brincando, gesticulando. E o Espírito Santo disse, dê para esta viúva o que ela pediu. Por causa da palavra que ela tinha falado, de acordo com o plano, uma revelação. E foi quando ela, o irmão Brana disse, irmã, por causa desta palavra, o Senhor está me autorizando a dar para ti. O que você pedir, ele dará agora. Você é pobre, ele pode te dar um milhão de dólares. Você pode pedir a saúde para os seus pais que já são velhos. Você pode pedir a cura da sua irmã que está em uma cadeia de rolos. Você pode pedir qualquer coisa. Ela disse, irmão Brana, eu não sei o que pedir. Sabedoria. Mas uma coisa eu desejo muito, irmão Brana, a salvação dos meus dois meninos. Na hora, eles ficaram pálidos, se agarraram na mãe e começaram a chorar. Mudou o ambiente. Eles foram salvos e até onde eu sei, um deles vive até hoje ainda. Atitude. Ser guiado pelo Espírito de Deus. isso muda totalmente o quadro. Aleluia. Vê. Mas, deixa-me, eu estou falando muito, eu quero ler um pouquinho aqui da mensagem, ainda que seja rápido, que eu disse, eu não quero tomar muito tempo. Eu estou com a mensagem com esse título. liderança do Espírito de Deus. É isto que nós precisamos. Eu te garanto, se você for liderado pelo Espírito de Deus, você sempre irá no lugar certo. Você não titubeará em lugares errados. Ele vai te guiar. Diz ele aqui, muito bem, guiado pelo Espírito de Deus, esteja em expectativa. Simeão estava em expectativa de Deus e sua palavra. Abraão estava em expectativa de Deus manter sua palavra. Davi estava em expectativa de Deus manter sua palavra quando ele encontrou com um gigante muito grande, mas ele cria na liderança do Espírito de Deus. Ele não cria que simplesmente é o homem que tem que resolver, que Deus resolve, mas usando o homem. E ele tomou posição. Simeão tinha dito, o senhor me mostrou que eu não vou morrer. sem antes ver o Cristo de Deus, o Salvador. As pessoas podiam olhar para Simeão, ele era um sacerdote, um ministro, e dizer que ele está velhinho já. Mas chegou um dia que a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito a ir ao templo. Eu imagino que talvez pela sua idade ele não ia sempre. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o guiou ao templo naquela manhã e quando ele chegou ali estava ali justamente Maria e José com o menino Jesus para ser dedicado. E ele foi diretamente guiado aonde estava a Maria com o menino e tomou nos seus braços e disse Senhor agora pode me despedir. Agora pode me levar Senhor. Porque os meus olhos viram a tua salvação. O que para os outros era um menino ilegítimo, um filho ilegítimo, para Simeão era a salvação de Deus. Que coisa, não é? isto é ser guiado pelo Espírito Senhor. Aleluia. Para poder ver o que Deus está fazendo. Onde nós estávamos indo para a Mava Petrópolis, o irmão Jônatas e o irmão Braulio, estava escutando um pouquinho a escutando o irmão Braulio um pouquinho ele estava dizendo isto. Você poder reconhecer a Palavra. Olha, todo mundo diz que reconhece a Palavra, mas é você reconhecer a Palavra para o seu dia. As pessoas pegam a Bíblia e elas não sabem, a Bíblia é um livro de profecia. Na Bíblia você encontra Deus mandando fazer uma arca. Você não vai fazer uma arca hoje, você tem que entender o que ele está fazendo hoje. Você encontra a Bíblia falando que o menino ia nascer. O menino já nasceu. Você encontra na Bíblia que esse menino ia ser homem e ele ia ser sacrificado, já foi. E ele recitou. Mas essa mesma Bíblia diz que haveria uma restauração nos últimos dias. Malaquias 4 diz que antes do grande e terrível dia do Senhor viria um profeta no espírito e virtude Elias para converter o coração dos filhos. E Jesus vem e diz em Mateus 17 11 Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas. Atos 3 e 21 Os céus devem conter a Jesus até os tempos da restauração. E aí você vai vendo com muitas escrituras Apocalipse 17 na voz do sétimo mensageiro o sétimo anjo os mistérios são revelados. Você não vê as denominações falando isso. Por quê? Por que elas não falam? Porque não está dentro do programa delas. As pessoas que estão ali têm que seguir o programa da denominação. Eles estão contando história da Bíblia contando história mas eles não estão vendo a palavra para hoje. Aquilo que realmente Deus determinou para esse dia final. Essa é a questão. Então Simeão estava reconhecendo a palavra a palavra na sua terra idade ali. O menino que era criado pela palavra que se tornou o sacrifício. E ele pôde perceber isto. Lá no tempo somos ensinados pela Bíblia que havia uma cega Ana chamada Ana que tinha mais de 80 anos de idade. Ela era cega e ela vivia no templo e diz que ela veio tateando entre as colunas e chegou até onde estava o menino e profetizou para a Maria que uma espada ia transpassar seu coração e que ele seria para a salvação de muitos e também para a queda era cega mas ela viu a luz Aleluia louvado seja o nome dos senhores diz o mensageiro hoje quando você está tentando fazer de Jesus simplesmente um homem um mero homem isso não faz meu interior sentir-se engraçado dizendo que Jesus apenas um profeta apenas um homem ele era o próprio Deus nenhum outro senão o próprio Deus todo poderoso porque isso é o que a Bíblia diz Isaías 9 6 diz um menino nasceu o principado está sobre os seus ombros seu nome é maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade aleluia porque foi Deus se fazendo carne e ele segue então dizendo ele disse vê eu disse ele era um homem alguém disse não ele era Jesus era era um homem eu disse sim ele era um homem mas ele também era Deus a Bíblia diz segundo os coínios 5 19 Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo amém só que ele teve que se fazer carne para ser o nosso salvador aleluia louvado seja o nome do senhor e ele prossegue aqui dizendo amém glória a Deus é ele disse você quer receber algo de Deus fique em expectativa é esteja em expectativa ah se você fica aí meio desligado é será que vai demorar muito hoje pode ter certeza você só vai sair cansado do culto agora quando você está sob expectativa você é abençoado expectativa diz o profeta expectativa se você está sob expectativa você receberá amém você sabe o que você espera receber claro se você vier a reunião hoje esperando encontrar algo para criticar a reunião o diabo lhe mostrará muita coisa para você criticar ele fará você ver muitos defeitos e coisas você recebe o que você espera se você vier para receber as bênçãos de Deus Deus fará que você o consiga Deus fará com que você o consiga que você realmente o receba e ele segue dizendo as pessoas elas não vêm por por estar assim preocupadas diz ele a razão pela qual as pessoas não conseguem ver as coisas gloriosas de Deus hoje é que elas não estão procurando por isso elas não estão procurando se você vai olhar na bíblia e você vai ver que todas as pessoas que receberam algo de Deus elas estavam preocupadas elas estavam em expectativa o Jairo era um sacerdote talvez ele nunca iria procurar Jesus porque era feio para ele como ministro da organização ir lá se reunir com Jesus mas ele teve um problema sério sua filha estava desenganada dos médicos estava à beira da morte e ele pegou seu bonézinho o seu chapézinho lá que fosse e se foi e foi e foi até encontrar Jesus e não era de um bom automóvel porque não havia eu não penso não sei nem se ele foi a cavalo como é que ele foi possivelmente até a pé mas ele foi não sei quantas horas demorou mas ele foi e encontrou Jesus e quando ele encontrou Jesus ainda havia muitos obstáculos havia pessoas que pararam aquela mulher que veio para Jesus orar por ela e mais isso e mais aquilo e mas ele não desistiu mas de repente chegou uma mensagem chegou um mensageiro dizendo olha senhor Jairo você pode não precisa levar Jesus mais sua filha morreu quando eu saí de lá acabava de morrer os médicos examinados já estavam mortos Jesus disse não temas crê somente ele não desistiu ele não ouviu aquela voz que disse ela está morta ele sabia que estava com aquele que era vida e ele continuou e disse a bíblia que chegaram na casa e Jesus disse não se preocupe as pessoas estavam chorando ele disse não a menina dorme eles riram daí de Jesus no mesmo tempo já riram dele faz horas e horas que ela está morta então Jesus disse para aqueles incrédulos fiquem fora vocês só levou parece que o pai e a mãe e mais os dois três discípulos com ele ele disse os incrédulos ficam lá de fora esse assunto não é para o incrédulo e ele não chegou a fazer uma oração ele tomou a menina pela mão e disse menina levanta-te e a levantou e ele disse dê comida para ela agora essa menina está fraca está com fome a coisa que você tem que fazer você tem que comer dê comida para ela talvez quanto tempo a menina estava a ser alimentar eu lembro uma vez irmãos que eu agora estão falando aí de sarampo eu estava em canela eu era recém-crente recém-terrecém ter ficado pelo ano o ano 70 eu creio por aí 70 devia ser 70 71 e eu peguei o sarampo e recolheu eu fiquei 12 dias na cama sem levantar da cama me descascou e saiu a pele das mãos do corpo assim de tanta febre eu só não morri porque não era a hora então eu sei o que é estar à beira da morte já algumas vezes eu com 12 dias eu fui tentar sair da cama não deu ainda eu ia cair eu voltei para a cama daí fiquei na cama daí no outro dia eu levantei um pouquinho daí comecei a caminhar devagarzinho eu estava só um esqueleto então eu fiquei praticamente sem me alimentar da irmãzinha lá boa lembrança pastor Ivo boa lembrança nós chegamos ali no Paraguai no lugar chamado Alvorada e fica na beira do rio é rio o 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 rio Paraná o rio Paraná e nós subimos a notícia nós subimos a notícia lá lá em Cidade Leste é Cidade Leste nós subimos não disse que elas tinham mandado para casa do hospital para morrer porque ela não ela não estava muito mal uma mulher jovem com acho que 22 23 anos mas daí nós fomos lá porque os pais queriam se batizar já tinha um irmão batizado e os pais estavam esperando para batizar nós passamos 3 acho que foi daquela vez 3 ou 4 não sei e chegamos na casa a gente só via sentamos aí na área uma casinha muito pobre tipo casa de índio mesmo assim né aquela casinha bem bem pobre do chão assim né e pastor Ivo nós dormimos alguma noite lá que chegou até levantar depois para ir para perto do fogo né que não deu para de frio né pobre mesmo sabe o que que eles tinham para comer eles tinham recém eles tinham vindo para a Argentina não deu certo voltar para casa voltar para casa desde o Paraguai eles não tinham nada nada para comer sabe o que que eles tinham os pés de mandioca no meio do mato lá ainda né e eles foram lá arrancar o irmão foi me esquece o nome do irmão ele foi lá arrancar os pés de mandioca e daí nós fomos perguntamos já estava escurecendo mas deixa eu contar a primeira outra primeira parte né aí nós sentamos ali só mate eles tinham ainda estavam tomando mate né estavam tomando mate eles escutavam só um gemido ela estava só num gemido assim atrás de nós no quarto né aí nós entramos lá para orar ela estava ali paralisada só mal né respirando toda tomada de câncer né e e nós lemos a bíblia o irmão Fernando que estava com nós sentiu de bater uma foto bater uma foto era só um esqueletinho na cama só tinha um abdômen assim o resto era osso só né e e nós oramos por ela e saímos porque perguntamos para eles tem algum lugar aí que dá para comprar alguma coisa né se não tinha ali um lugar pequeno armazém no interior ali né nós fomos lá fiquemos um pequeno rancho um pequeno ranchinho para eles compramos arroz batata frango e coisa assim né e trouxemos e o irmão Fernando ficou o irmão Fernando ficou na rua não tinha uma gramada assim na frente de repente ele olha para trás a moça estava de pé atrás dele que fazia dias que não se levantava não comia mais nada pois ela canta ficou acho que quase duas horas cantando com o marido depois né ele tocando violão lá e cantando participou do culto jantou os irmãos não tinham nem nem panela só tinha uma panela né a irmã botou tudo aquilo lá botou arroz botou batata botou frango fez tudo misturou tudo né e aquela comida ficou meio pesada né para a pessoa doente aleluia e ela comeu com nós mas houve algo ali pastor Ivo acho que o irmão está lembrado que no outro dia chegou a sogra dela quando ia ter o batismo e a sogra disse para ela não se batizar espera estar mais forte que ela tinha dito para nós eu quero entrar correndo naquela água para me batizar a sogra disse não se batize espera que você está mais forte ela ouviu a voz da sogra aí nós batizamos o pai a mãe acho que mais um irmão acho que foi 13 que foi batizado esses dias eu até ouvi uma foto foi tirada uma foto lá aparece numa cachoeira foi feita uma revistinha né e nós então ela não foi ela ficou bem viveu não sei se um mês e pouco adoeceu de novo e morreu perdeu de se batizar né mas olha um milagre aquilo ali foi um milagre uma pessoa que está ali só respirava só estava respirando com dificuldade e ela realmente levantou na hora da cama foi só o tempo que nós saímos ela se levantou e ficou até tarde da noite com nós isso alegre e feliz então a gente já viu alguma coisa acontecer é quando há uma expectativa né quando realmente há uma expectativa então veja mas tudo isso tem que ser seguir a direção do Espírito do Senhor né então para nós já vou concluir aqui diz aqui o mensageiro é Simeão Deus fez uma uma promessa Deus está se Deus fez uma promessa Ele está obrigado para manter aquela promessa e Deus nunca fará uma promessa a não ser que Ele cumpra a promessa e Ele disse todo aquele que crer esses sinais seguirão os que crer esses sinais seguirão então Ele cumpre a promessa que Ele faz mas Ele eu quero chegar aqui para nós concluir aqui com algo Ele diz aqui Mombrando a conta daquela mãe todo mundo conhece já que conhece a mensagem quando o avião teve que parar na cidade me esqueci agora Memphis Memphis é da cidade Memphis o avião estava viajando Mombrando estava viajando anunciaram que o avião ia ter que parar para fazer um reparo estava com algum problema e não tinha nada na verdade era só para o profeta foi levar ele para o hotel no outro dia levantou de manhã e saiu andando e ele a medida ele saiu andando para caminhar um pouco esperando a hora para ir para o aeroporto para seguir viagem e ele chegou ali estava olhando algumas coisas ali numa vitrine negócio de pescar de repente o Espírito Santo vira para esse lado aqui vira para cá e foi tirando ele da cidade e levando para ele para uma vila de pobres pessoas bem pobres e o Espírito Santo ia seguir caminhando e ele seguiu caminhando e ele chegou naquela casa onde estava uma senhora de cor uma mulher negra com uma camisa enrolada na cabeça e ela quando viu ele ela disse olá pastor ele disse como como ela sabe que eu sou pastor ele não tinha pasta não tinha nada ela disse mas eu estava orando essa noite e o senhor me mostrou que o senhor viria ela disse eu sou uma mãe eu sou como aquela mulher tsunamita que tinha um filho e ele morreu ela não tinha filho Deus deu um filho depois ele morreu e o filho estava morrendo e ela disse aqui então a mãe parada ali olhou o Espírito Santo disse não eu estou vou saltar aqui um pouquinho deixa eu chegar aqui algo depois eu vou chegar por causa dessa mulher então diz assim o Espírito Santo disse ela terá ele será chamado filho de Deus não era para para discutir era para crer então o profeta está mostrando aquilo era para crer agora indo ao caso da desta mulher da mulher que ela disse eu ela disse eu sou como aquela tsunamita irmão pastor ela disse eu não conhecia eu sou como aquela tsunamita o médium examinou meu filho ele disse que ele está vai estar inconsciente e não vai voltar mais a consciência ele está para morrer é tarde demais disse o médium para fazer qualquer coisa por ele e isto faz essa doença já fez buraco dentro dele ele tinha pegado uma doença social e tinha tomado seu sangue disse aquilo já tinha buraco dentro dele ele estava ali gemendo na cama e variando dizendo que estava no escuro no escuro no escuro né e ela então disse ela disse pastor eu não não quero que o meu bebê morra sem conhecer o senhor ela não estava nem esperando a cura do seu filho eu gostaria que ele conhecesse a deus e ela disse eu orei a noite toda pastor você vê que é em desespero que deus entra em cena eu orei a noite toda e eu dizia continuamente senhor eu sou a mesma mulher quer dizer como aquela na tsunami mas onde está o teu Elias ela disse que coisa né ela nunca tinha ouvido falar do o meu bebê não sabia nada da mensagem mas eu sou como aquela tsunami mas e o Elias cadê e disse que ela adormeceu enquanto ela cansou já bem de madrugada lá de madrugadinha ela adormeceu de joelho lá na beira da cama e ela disse eu continuei orando eu continuei e eu adormeci e ela disse sonhei que eu vi um homem vindo vestido com um casaco cor de chumbo usando um chapéu de bronze cor de bronze né aquela era aquele era o senhor pastor irmão Brando ele está lá tomando um avião está viajando e de repente há alguma coisa no avião que tem que parar sabe por que que o avião parou por causa da oração daquela mãe morando numa casinha que era quase uma favela pobre com um filho morrendo a oração daquela mãe fez o avião parar levar os passageiros todos para o hotel pagar o hotel caro para eles e daí mandou seu profeta sair caminhando até chegar na casa esse é o deus que nós servimos e ela disse o senhor me disse as três da manhã era três da manhã o senhor me disse para vir e ficar aqui no portão aleluia o senhor me disse que eu viesse e ficasse aqui no portão ela se levantou então às três da manhã eu estava de joelho lá veio para o portão e ficou esperando creio que já ia lá às sete oito horas da manhã quando ele chegou que obediência que certeza que expectativa amém o senhor me disse às três horas da manhã vá para o portão e fique lá espere e disse eu tenho estado aqui desde que desde então desde que o senhor disse eu tenho estado aqui aí aí o profeta disse que ele entrou era uma casa muito simples tinha um quadro na parede um quadrinho dizia assim Deus abençoe nosso lar alguma coisa assim ele disse eu já entrei em casa de rei ele esteve orando pelo rei Jorge na Inglaterra mas eu nunca me senti tão bem como naquela casinha daí ele conversando ela disse pastor o senhor oraria pelo meu filho ela disse sim senhora vamos orar se ajoelhar e disse mas a senhora ora primeiro ela começou a orar e o profeta disse quando ela começou a orar eu sabia que ela tinha estado com Deus então quando ela terminou a oração o irmão Brana começou a orar e disse senhor eu não entendo eu deveria estar em tal lugar agora eu deveria estar lá no aeroporto agora está o horário do meu avião sair estava bem no horário que o avião estava marcado para o avião sair mas o senhor me trouxe aqui e aquele rapaz estava ali com os pés a frio pegajoso e só dizia está escuro está escuro clareando está escuro aí ele orou e quando ele terminou a oração o rapaz começou a dizer está clareando está clareando e diz que ele diz aqui em cinco minutos ele estava sentado à beira da cama aleluia parecido o que aconteceu com a irmãzinha no Paraguai porque é o mesmo Jesus você não pode pensar que porque é o irmão Brana não está aqui em pessoa ele diz a mensagem e o mensageiro são um a mensagem veio despertar eu e você para sermos crente na verdade para tomar a promessa de Deus então ele disse um ano depois eu passei de trem ali próximo e havia um rapaz lá um rapaz de cor e disse eu sei que o senhor não lembra de mim ele estava trabalhando na estação do trem lá carregando lá o vagão e disse eu sou aquele rapaz que o senhor orou que estava morrendo ele disse irmão Brana eu não só fui curado eu estou na igreja agora eu estou servindo a Deus agora veja como Deus faz muito mais do que nós pensamos não só aquela mãe só pedia a salvação do filho mas Deus o curou devolveu o filho para ela e salvo é isto que ele faz para mim e para você vamos nos colocar de pé vamos cantar esse corinho ao chegar bem mais perto de Deus sentirei sua mão me tocar para você que está na internet que está aqui creia somente ele está junto de ti diz a Bíblia se tu creres de verdade no coração e confessar com a boca será salvo vamos louvar o senhor e já vamos orar ao chegar bem mais perto de Deus ao chegar bem mais perto de Deus sentirei sua mão me tocar ao chegar bem mais perto de Deus sentirei como pluma nos ares sentirei como nuvens a voar sentirei sua mão me tocar ao chegar bem mais perto de Deus que nem nossas cabeças e vamos orar repetindo essa escritura temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência seja de Deus e não de nós não te preocupe se o teu vaso é frágil o que é forte é o que está dentro do vaso o vaso não é forte mas o que está dentro dele deve ser forte deve ser o invencível o todo poderoso amém em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados não não sejam desanimados tome a promessa de Deus para ti creia agora oremos ao senhor nosso pai celestial te dizemos obrigado por tua palavra senhor obrigado salvador amado por estarmos aqui te adorando obrigado pelos teus filhos pai que tem vindo para estar aqui para te louvar e te adorar nessa noite obrigado por cada um deles pai nós nos colocamos diante do senhor que essa palavra possa produzir vida possa produzir saúde possa produzir cura possa trazer renovação nas suas vidas em nome do senhor jesus nós os entregamos nas tuas mãos pai confiando inteiramente na graça do senhor que jesus cristo é o mesmo ele não mudou em seu santo nome nós oramos pai por cada um e os encomendamos aos teus cuidados eu creio que cada um que está aqui porque é um crente em tua palavra tem tomado a promessa do senhor está confiando no poder do senhor em nome de jesus os entregamos aos teus santos e paternos cuidados pai no nome de jesus cristo e para sua glória pai é a nossa oração no nome do senhor jesus em nome do senhor jesus cristo em nome de jesus deus deus abençoe creia somente deus beijo